Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar uma palavra com você, né? E é muito bom, eu me sinto muito honrada em ter esse momento. E eu quero ler, para a gente começar, o Salmos 18, que diz assim. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Então, o que isso quer dizer, né? Está dizendo que o Senhor é a minha rocha, é no Senhor que eu me refugio, o Senhor. E hoje, a minha proposta é que, às vezes, vocês, assim, eu tenho conversado com um adolescente ou outro, né? Sempre a gente está aí no meio de vocês. E acontecem coisas na vida de vocês, e que vocês não entendem direito, sabe? Da vida, da rotina, do dia a dia. Sabe? De como orar, de como buscar de Deus. Mas eu aceitei Jesus, e agora? O que mudou na minha vida? Ah, eu aceitei Jesus, e eu achei que a minha família também já ia vir para a igreja, e eles não vieram ainda. Sabe? Então, tem coisas que acontecem, e que eu vejo que os adolescentes estão com dúvidas. E eu vim pensar nisso. Então, né? O que eu quero falar para você? Que eu quero falar sobre fundamentos. Sabe? Por que que o Senhor é a minha rocha? Por que que Ele é... O que que é rocha? O que que isso significa? Né? Significa um lugar onde eu posso edificar algo. Vocês já viram uma fundação de casa? Quem já viu? Já viram uma casa sendo construída? Como que é? Vai, gente, olha para mim aqui. Uma casa que está sendo construída. Como que começa a construção? Com a base. A base lá, a fundação. Né? E daí, o que que eles fazem? Não é tipo o solo, e daí eles até furam, para que vá bem profundo. Não é assim? Vocês já viram ou nunca viram? Já viram. Ah, então tá bom. Ainda bem, né? Eu coloquei aqui. Ó, o que é fundamento? Significa base ou alicerce. A base significa uma superfície inferior do corpo, que geralmente serve de apoio. O que serve de apoio, de princípio ou fundamento, tá? Então, o que que eu quero tratar com você hoje? Essa base. Essa base para a nossa vida. Por onde começar? Como compreender por que eu aceitei Jesus? Por que que Jesus me escolheu? Por que que eu nasci nesse tempo? Não nasci lá em 1800. Por que eu não nasci no futuro, daqui sei lá quantos anos? Sabe, são perguntas que se você não parou para pensar ainda, você já devia ter parado para pensar. Né? Para onde eu vou agora? Nossa, mas eu vou aceitar Jesus, eu vou ser crente? O que que é ser crente? Crente é quem crê, tá bom? Não quer dizer que crê em Jesus. Crente é quem crê em alguma coisa. Mas a gente tem um linguajar, né? Uma forma de falar que diz assim, ai, são tudo crente. Mas são mesmo crente? Crente em quê? No que que você crê? Sabe? Então eu quero trabalhar isso hoje, tá bom? Falar com você a respeito disso. E o nome da minha mensagem é Alicerce. A base de tudo, tá bom? Vamos ver lá? Olha que lindo! Uau! Uau, hein? Olha que casa chique! Foi? Ah, muito bem! Então tá. Então vamos, eu comecei então, né? Alicerce, base, o Senhor é a minha rocha. Eu fui procurar aonde que tinha mais palavras na Bíblia. E tem um monte de lugar que fala sobre rocha, tá? Um monte. Mas eu separei como a gente veio desses dias no Fateme World. Quem veio no Fateme World? Poucos, gente. Vocês não podem perder esses eventos da igreja, tá bom? É tudo muito bom. E a gente estudou sobre o livro de Êxodo, tá bom? E eu quero ler com você, eu vou ler o trecho aqui. Mas eu espero que você conheça bem essa palavra já, que você já saiba do que que eu tô lendo, tá bom? Vamos ler lá o Êxodo 18, 17, desculpa. Toda congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refdim, mas ali não havia água para o povo beber. Então, o povo discutiu com Moisés e disse, Dê-nos água para beber. Moisés respondeu, Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu, Passe diante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar de Massá-Emeribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo, Está o Senhor no meio de nós ou não? Então, olha só. O que estava acontecendo ali? Você já sabe, né? Você já conhece o livro de Êxodo. Conhece ou não conhece? Vão falando para mim. O que diz o livro de Êxodo? Vai, gente. Ebei, vocês fizeram faz pouco tempo. Vocês sabem tudo de Êxodo. O povo do Egito, o povo de Israel, que saiu do Egito. Tá bom? Então, o povo de Deus, o povo de Israel, estava vivendo no Egito como escravos. E daí eles estavam saindo do Egito. E esse livro de Êxodo fala sobre isso. É isso que o livro fala. E o plano de Deus era que eles chegassem em um lugar. Qual lugar? Canaã, terra prometida, o que mais? É o mesmo lugar, mas tem muitas características, né? O que ia acontecer lá naquela terra? Por que que eles estavam indo para aquele lugar? Olha só, olha só. Eu comecei dizendo assim. Você sabe por que você aceitou Jesus? O que você está fazendo aqui? E agora eu estou perguntando para você. Você sabe o que o povo de Israel... Por que o povo de Israel saiu do Egito? Para onde eles estavam indo? Onde Deus queria levar eles? Vai, vai, pegando aí as histórias. Então, Deus tirou o povo do Egito e levou para Canaã. A palavra de Deus diz que Canaã era uma terra que emana leite e mel. O que que isso significa? Que tem abundância. Que tem fartura. O que que é leite e mel? Leite, não parece que a gente vai tomar leite assim, vai dar um gostosinho assim, uma vontade até de dormir, não é? Fala sério. Mel. O que que é? Muitos de vocês não gostam de mel, né? Mas mel é doce. Olha, mel é doce. Isso significa que é algo muito gostoso, tá bom? Então, leite e mel quer dizer que é um lugar muito bom, onde você vai estar aconchegado, onde você vai estar confortável. E esse é o plano de Deus. Deus quer que você reine. E Deus não quer que você seja escravo, como o povo estava sendo escravo lá no Egito. Tá bom? Tá dando pra entender? Então tá, então vamos continuar. O povo, ele estava no deserto de Sim. Vocês viram lá no começo? E o que que significa deserto de Sim? O Sim, tá? Sim significa espinhos ou barro. Diz assim, não existe uma definição correta. Só essa. É, ou espinho ou barro. É mais ou menos isso. E o que que, se você parar pra pensar em espinho e barro, o que que isso significa? Se leite e mel é gostoso e confortável, o que que barro e espinho é? Desconfortável. Ruim, um lugar onde a gente não vai ficar muito bem, não é? Só que eles estavam nesse lugar, eles estavam no deserto. E daí teve um lugar, dentro, no deserto, tinha outro lugar onde eles foram. Vá, eles pararam em refidim. É isso? Vocês prestaram atenção no que estava escrito? E refidim, essa palavra, né? Significa descanso. Lugar de descanso. E daí, Deus falou pra ele, ó, vocês estão aqui em refidim. Vá até a pedra, eu estarei sobre a pedra. O que que isso quer dizer? Olha só. Eles estavam no deserto de Sim, aonde significa espinhos e barro, que é um lugar desconfortável. E Deus fez, eles estavam peregrinando no deserto. E eles passaram pelo lugar que chamava refidim, um lugar de descanso. Então, esse é o plano de Deus. Que a gente descanse nele. Que nesse lugar, ele vai providenciar a água pra gente beber. Vai providenciar o alívio. Mas, né? Quero ir para o meu ponto número um. O fim da obra, né? O que que Deus quer, afinal? Por que que a gente está aqui nessa terra? Sabe, Deus já preparou tudo isso pra nós. Nós não estamos mais lá em Êxodo. Agora, nós estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, nós já conquistamos toda essa terra de Canaã, que emana leite e mel. É verdade? Sim, isso mesmo. Então, nós já estamos nesse lugar. Então, eu coloquei, até escrevi aqui, né? Nós estamos em Cristo Jesus. E já herdamos a terra que emana leite e mel. Já acessamos a promessa que Deus fez a Moisés. Nós já estamos vivendo o nosso final feliz. Propaganda da Conferência Abba. Tá bom? Nós já estamos vivendo o nosso final feliz. Nós já passamos por esse lugar. Sabe, já foi esse tempo. Hoje, nós somos prósperos. Nós somos abundantes. Nós temos bens e riquezas. Nós podemos viver tudo isso que Cristo Jesus já conquistou por nós. Mas, eu quero que você pense nas pessoas que estão nesse mundo. E você sabe que existem muitas pessoas que ainda estão escravas, como as pessoas estavam lá no Egito. Sim ou não? O que que tinha lá no Egito? Tinha terras. Tinham casas lá no Egito. Eles podiam ter lá a sua casa com a sua família. Mas eles não eram livres. Eles não tinham bens e riquezas. Eles tinham mais ou menos o que comer. Eles não tinham roupas. Eles não tinham ouro. Por quê? A palavra de Deus diz que quando eles saíram do Egito, eles pediram o dinheiro dos vizinhos. Eles podiam passar nos vizinhos e pedir o ouro que eles tinham e eles levaram com eles. Então, é sinal que o povo de Israel não tinha ouro. Não tinha dinheiro. Não tinha nada. Eles viviam com as suas famílias. Mas, eles não eram livres. Outra coisa, lá no Egito, você sabia que no Egito eles tinham muitos deuses? Sim, né? Vocês já estudaram isso até na escola, né? Mais de 25 deuses. Deus do sol. Deus dos gatos. Deus da terra. Deus, eu anotei aqui uns nomes. Deus do ar. Deus da morte. Deus da fertilidade. Deus do sol. Sabe? Então, muitos deuses. E eles tinham que ficar lá adorando esses deuses. Fazendo sacrifício para esses deuses. Fazendo coisas para esses deuses. Querendo ser abençoados. Como se eles fossem dando a adoração deles. E esse Deus iria abençoá-los. Mas, não era esse o plano de Deus. Do nosso Deus. Do nosso grande eu sou. Para esse povo. Ele queria que eles fossem livres. E hoje, existem muitas pessoas no nosso meio, gente. Que nem são as do mundo. São as daqui da igreja. E que estão aprisionadas ainda. Aprisionadas com o quê? Aprisionadas com pornografia. Com roubo. Com uso de drogas. De álcool. Isso são coisas que aprisionam as pessoas. Você acha que uma pessoa que rouba é livre? Não. Ela depende daquilo para ela ser feliz. Uma pessoa que é viciada em drogas. Ela é feliz? Não. Por quê? Porque ela acha que aquele momento que ela vai usar a droga. Aquele momento vai aliviar aquilo que ela está sentindo. Mas, a partir do momento que aquele efeito saiu do corpo dela. Ela volta a ser a mesma pessoa. Então, ela continua buscando. Buscando prazeres. Buscando coisas. Buscando coisas nesse mundo. E essa pessoa não é livre. Não é livre. E o propósito de Deus para nós hoje. É que nós venhamos a revelar quem Deus é. Sabe? Revelar. Revelar com as nossas atitudes. Com o nosso jeito de ser. É chegar para essas pessoas que você sabe quem é. Que está lá na sua escola. Que você sabe que mente. Que você sabe que é dependente emocionalmente de outras pessoas. Isso também é dependência, gente. Quantas pessoas que você conhece. Ai, eu vou morrer se aquele menino não ficar comigo, não me beijar. Você sabe. E isso é ser dependente emocional. Deus não criou a gente para a gente ser escravo. Deus não criou a gente nem para a gente ser escravo dele. Deus criou a gente para a gente ser livre. Livre. Para nós fazermos as nossas próprias escolhas. Mas ele prometeu que se nós escolhêssemos por ele, ele nos dará abundância de coisas. Faltura, terra, que tem leite e mel. Que tem conforto. Sabe, você está aqui nesse mundo. Jesus está lá sentado com o Pai. Você está aqui. É você que tem que levar Jesus para as pessoas. É você que tem que demonstrar o amor de Deus às pessoas. Deus espera que você abra a boca e fale para o seu amigo que ele precisa de Jesus. É você. Está com você agora. Você está aqui nessa terra para revelar a Deus. Ai, mas Susan, vou te falar uma coisa. É difícil para mim. Porque eu tenho vergonha de falar de Jesus. Eu não sei falar de Jesus. Eu começo a falar de Jesus, me dá uma papitação. Eu não sei se eu falo, se eu não falo. Eu sinto assim que parece que o Espírito Santo de Deus está me falando para eu falar, mas eu não consigo falar. Vocês já passaram por isso? Já? Já passaram por isso? Vamos ler o versículo de Mateus 10, por favor. Olha só. Pelo caminho, é Jesus falando aqui, tá? Pregue que está próximo o reino dos céus. Eu tenho uma outra tradução que diz assim, ó. O reino dos céus está ao seu alcance. Então, o que você pode fazer? Falar para as pessoas que é possível para elas o reino dos céus. Que o reino dos céus não é para aquela pessoa perfeita, que nunca fez nada de errado. Não. Deus está chamando aquela pessoa que você conhece, você, do jeito que você está. Sabe? Alguns falam meio assim, ai, depois que eu parar de fazer aquela coisa errada que eu faço, daí eu vou para Jesus. Quando eu estiver lá no fim da minha vida. E daí, sabe o que acontece? Você não está hoje desfrutando aqui nessa terra das bênçãos de Deus. Você não está reinando em vida. Sabe? A proposta de Deus é que você entregue a sua vida a Ele. Que você deixe essas coisas que estão te aprisionando. E que você seja feliz. Tá bom? Então, essa, né? Eu coloquei esse título, né? O fim da obra. Então, essa é a obra que estamos edificando. Esse é o nosso chamado. É para isso que estamos aqui na terra. Mostrar o amor de Deus em tudo o que fazemos. Porque nós já temos tudo. Deus já fez tudo por nós. Nós estamos aqui, as nossas obras de amor. A gente ama a outra pessoa. Porque a gente é grato a Deus. Porque Deus já nos salvou. Jesus já nos salvou. Já nos libertou. Por isso nós amamos o próximo. Por isso a gente vem ser helper aqui. É porque a gente já sabe quem a gente é. Nós, você já sabe quem você é. Você é de Jesus. Então, as suas obras, as coisas que você faz, são para glorificar a Deus. Ah, mas eu tenho vergonha de falar. É o que você faz. Tudo em você glorifica a Deus. Tudo. Entenda assim. Se você for varrer o chão, faça como para o Senhor. Você está glorificando a Deus. alguém vai passar por esse chão e vai dizer Nossa, que limpo. Me sinto amada por passar num lugar assim. Você entende? Você consegue entender isso? Sabe? Você não precisa o tempo todo ficar lá. Ai, você tem que aceitar Jesus. Você tem que entregar sua vida para Jesus. Não. Não é só isso. Claro que tem um dia que a gente vai, fala de Jesus e tudo mais. Mas tem um momento que é só para você dar um sorriso para uma pessoa. E você já vai mudar o dia dela. Sabe? Fazer um elogio para uma pessoa, dizer Nossa, como você está bonito. Nossa, como seu cabelo é lindo. Isso muda. Muda o momento que a pessoa está vivendo. E isso é revelar a Deus. Isso é mostrar a Deus através das suas atitudes. Tá bom? Meu ponto número dois, né? Edificando a obra. E às vezes as pessoas, né? Falando em obra e tudo mais. Eu queria que você pensasse em Adão e Eva. Sabe? Às vezes a gente fala bem assim. Ai, a gente... Eu faço, eu faço, eu faço. E daí... Não tenho o que fazer porque eu quero o merecimento, né? Eu faço porque eu amo Jesus e eu estou mostrando o meu amor para o outro. Mas daí, a palavra de Deus diz assim. Ah, então é para você descansar. Mas daí, então é o trabalho ou eu descanso? O que eu faço? Não consigo entender isso, né? Mas olha só, lá Adão e Eva, lá no jardim, eles tinham um trabalho, sabia? Vocês sabiam disso? Eles cultivavam o jardim, tá bom? Eles não estavam lá sem fazer nada. Tá? Eles tinham comunhão com Deus, eles cultivavam o jardim. Adão deu o nome para os animais. Então, tinha um trabalho lá. Então, não quer dizer que, ah, eu estou falando para você, olha, você tem que descansar em Deus. Deus quer levar você para um lugar de descanso. Ah, então tá bom, vou sentar aqui, uhul, não vou fazer mais nada da minha vida. Não, não é isso. Tá? É você fazer tudo o que você faz normalmente da sua vida, viver a sua vida. E saber que Deus é o teu pai. Ele é o provedor. Ele abençoa tudo o que você faz. Aonde você colocar as tuas mãos, Deus está com você. O que você fizer, você é próspero, você é abundante. Aonde você colocar os seus pés, a palavra de Deus diz que será dada a você por herança. O que que isso significa? Quero também falar a respeito disso. Não é que você pisou aqui na aba, agora a aba é sua. Não é isso que tá dizendo. Tá dizendo que quando você entrar na sua escola, você domina aquele lugar, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Porque aonde você for, você vai levar a paz, o amor, a alegria. Aonde você está, tem paz. Aonde você está, as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão felizes, as pessoas estão alegres. Porque você está levando Jesus a essas pessoas. É isso que quer dizer aonde você colocar os seus pés. Sabe, então eu te convido a ler a palavra de Deus dessa forma, sabe? A querer viver essa abundância. Vamos ler lá o Provérbios 3. Provérbios 3, diz assim. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Jesus, tema o Senhor e afaste-se do que é mal. Está vendo? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ah, eu sei tudo. Não se preocupe, eu vou lá sozinha mesmo, não dá nada. Sabe? Tudo que você fizer, convide o Senhor para estar junto com você. Espírito Santo de Deus, me acompanha. Vamos lá. Eu vou falar de Jesus. Eu estou indo para a escola? Espírito Santo de Deus, vem comigo. Eu estou indo para casa? Espírito Santo de Deus, vem comigo. Sabe? E confiar os teus caminhos ao Senhor. Estar com Ele em todos os momentos. Estar exposto à palavra de Deus. Sabe? Como você confiará em um Deus que você não tem relacionamento com Ele? Como eu posso dizer que Deus é bom? Deus é maravilhoso. Faz sentido para mim. Mas para você faz sentido? Você já experimentou isso? Sabe? Leia a palavra de Deus. Busque a Deus. Há muitas pessoas, gente. Muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas. Falam com a gente, falam assim. Ai, Deus não tem falado comigo. Mas você já abriu a Bíblia hoje? Você já leu a palavra de Deus hoje? Agora? Deus quer falar com você o tempo todo. Deus fez Adão e Eva lá no jardim para ter relacionamento com eles. Então, Ele quer ter relacionamento comigo e com você o tempo todo. Ele quer que tudo que você faça seja junto com Ele. Não é para você viver nada sozinho. Nada. É para em todos os momentos você estar com Ele. Vamos ler Hebreus 4, 12. Por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas. E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Você imagina? A palavra de Deus é capaz de julgar os pensamentos e propósitos do coração. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você fica pensando, Ai, será que os meus pensamentos são pensamentos bons? Será que eu estou pensando o que é certo? Se você estiver meditando na palavra de Deus, sim. Agora, se você estiver pensando só naqueles vídeos que você fica assistindo no YouTube, aqueles Reels e não sei o que, pode ser que o seu pensamento não seja bom. Então, é você que tem que decidir. Você que tem que se relacionar com Deus. Essa é a nossa parte. É isso que a gente tem que fazer. Tá bom? A palavra de Deus é tão poderosa que ela produz em nós esse sentido de julgar o que a gente pensa. Sabe? Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece a Deus e mais a gente tem esse domínio sobre os nossos sentimentos. Sabe? Às vezes você fica aí, Ai, porque eu estou triste, Ai, porque eu estou magoado, Ai, porque alguém falou mal de mim, Alguém não sei o que, Ai, quero morrer, Ai, não aguento mais essa vida e tal. Se você estiver exposto à palavra de Deus, a palavra de Deus, Deus vai falar com você. E esses pensamentos vão desaparecer. Essas coisas que não são de Deus, elas vão saindo. Não adianta você lutar contra isso. Sabe? Ai, não, hoje eu vou ser feliz de qualquer maneira. Você vai fazer bobagem. Pode ter certeza absoluta. Agora, se você orar, dizer, olha, eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Vem Espírito Santo de Deus junto comigo. Espírito Santo de Deus é o Senhor que produz em mim paz, amor, alegria, felicidade, bondade, longanimidade, domínio próprio. É o Senhor em mim, não é eu que produzo sozinha. Sabe? Quanto mais você se expor à palavra de Deus, cada vez que vem um sentimento ruim, alguma coisa ruim, alguma coisa aí desse mundo, que tente te abalar, você vai saber como responder. Sabe? Você vai saber como lidar com isso. E é por isso que eu quero te incentivar a ler a palavra de Deus. Sabe? E o meu último ponto, né? A rocha de descanso. Vamos ler lá Mateus 11. A palavra de Deus diz assim. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está entendendo o que isso quer dizer? Descanso para a sua alma. Lá onde está aquelas confusões de estou sofrendo, estou mal, estou deprê, estou ansioso, estou... É na sua alma que está acontecendo isso. Tudo isso é na sua alma. E a palavra de Deus diz que Ele vai trazer descanso para a sua alma. Sabe? Entrega os teus caminhos ao Senhor, deixa Ele tomar conta disso. Diz, Senhor, eu estou ansiosa, mas eu não sei o que fazer. Leva o Senhor isso, esse fardo não é meu, eu não quero isso. Sabe? Coloca isso diante de Deus. E declara a palavra, fala a palavra. Eu estou cansado e sobrecarregado. Senhor, eu não quero mais estar assim. Sabe? Resista. A palavra de Deus diz, resista ao diabo e ele fugirá de você. Resista a esse sentimento. Resista a essas coisas com a palavra de Deus. Essa é a ferramenta que nós podemos usar. Tá bom? Não tente fazer nada sozinho. Edifique sobre esse alicerce. Então, o que nós estamos construindo aqui? Qual é a obra? A obra é revelar Jesus, gente. Sabe? A obra é estar diante de Deus. Revelar, revelar, dar, dar, dar o seu amor. Para todos. Ah, mas aquela pessoa me ofendeu. Ah, aquela pessoa me humilhou. Tudo bem, o problema é dele. Ele vai se ver com Deus. Eu não ia gostar de me ver com Deus a respeito disso. Mas, você, o seu papel é amar. Sabe? Perdoe. Deixe para lá. A palavra de Deus diz também, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Vamos avançar para o alvo. Então, o que eu quero, né? Para concluir tudo isso. Dizer que nós estamos aqui para revelar Jesus. Sabe? Se você ainda não estava entendendo por que eu estou aqui, por que eu nasci, por que eu nasci nessa casa com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos. Ou por que eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão. Por quê? Por quê? Por quê? Eu vou te dar a resposta. Você está aqui para revelar Jesus. Aonde você for, aonde você passar, importa que você mostre Jesus. Mostre o amor de Deus. Revele quem Ele é. Tá bom? E aos poucos as coisas vão se agitando. Não se preocupa. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Ele ama dar presente. Ele ama te ver bem. Então, Ele nunca vai deixar você fazer uma obra e Ele não te recompensar. Ele sempre vai te recompensar. Olha só. A palavra de Deus diz assim. Filipenses 1, 6. Que eu estou certo de aquele que começou boa obra. Olha só. Boa obra em vocês. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a base de tudo. Tá bom? É que nós edificamos a nossa vida na rocha. A base de tudo. É que nós edificamos a nossa vida na rocha. E essa rocha é Jesus. Tá bom? Continuem mega abençoados. Seu amor venceu Com mim venceu Fui salvo pelo próprio Deus Ele amado sou E perto sou Amém. Amém.